Falam que o cérebro tem uma membrana e essas coisas vão batendo nessa membrana e vão saindo. E as que perfuram essa membrana e ficam lá dentro são os traumas, né? Sim, exatamente. O que uma pessoa que não tem... Como é que eu vou falar? Por exemplo, um morador de rua, ele tem traumas como qualquer pessoa. Essa pessoa nunca vai se curar disso ou ela pode se auto curar por alguma coisa que aconteça na mente? Sem uma ajuda profissional, sem uma técnica, o cara está, vamos dizer, está ferrado. E assim, eu acredito que existem sim pessoas que saem ali do fundo do poço e conseguem ter sucesso na vida e mudar completamente, né? A gente tem histórias disso aí. Mas é muito comum, quando você está num período emocional já de um déficit muito grande, você não conseguir resgatar isso e se afundar cada vez mais, não é? Principalmente se você não consegue ter um ponto de apoio pra poder subir. É possível a pessoa mudar? É. A hipnose, por exemplo, você consegue se auto-desenvolver. É possível você se auto-hipnotizar? Você consegue fazer isso. Só que o morador de rua tem acesso a essas ferramentas? Não tem. Então é muito difícil, até mesmo de eu dizer, dentro de um processo, que é possível a pessoa, ela simplesmente querer mudar e ela vai. Vai muito da força de vontade, vai muito do realmente o que aquela pessoa quer. Mas, de novo, cara, talvez ela está numa deficiência tão grande, a história dela é tão difícil, ela passou por tantas coisas, que ela não vê a saída. A saída dela está ali e também entra num ponto de comodismo, né? Entra num ponto de, cara, quando você... Tem pessoas que realmente não querem mudar. Tem pessoas que realmente se acomodam ali. Mas a hipnose pode ajudar. Pode. Hoje ia ser uma iniciativa do governo, um cara pra fazer programas com uma ferramenta dessa. Porque fica muito mais barato você pagar um terapeuta pra poder... Reentregar, reintegrar essas pessoas, né? Reintegrar essas pessoas do que... Até porque, na maioria das vezes... Até em prisão, pensando, né? Sim, sim. Cara, claro que são situações que não se justificam. Um ato que você comete ruim não se justifica o que você fez. Mas, cara, tem muitas pessoas que estão aí, cometem crimes, aquilo ou aquilo outro, mas você não sabe qual foi a criação dessa pessoa. Entende? Você não sabe qual foi... Claro, de novo, não se justifica o ato. Mas, às vezes, essa pessoa teve um processo tão difícil de vida, que aí, muitas vezes, o que ela encontra a saída é aquilo ali. Às vezes, tem pessoas que vão forçar aquilo que tá ali, né? Pra ajudar os falsos amigos, as pessoas ali. Coloca as pessoas aqui. De novo, não se justifica. Porém, cara, cada história é uma história. Porque muito... A maioria dos moradores de rua tomou essa decisão por conflitos em casa, familiares, e quis fugir daquilo. Falta de base, né? Então, e com certeza, isso ajudaria muito nessa parte. Não adianta só fecha a cracolanha, não sei o que e tal. Tem que ter todo esse tratamento. Tem que ter um auxílio. Com certeza. Porque se você não tiver um auxílio, a gente vê mesmo. Cara, eu não vi. Eu não vejo. Você falou um negócio bem legal aí. Eu não vejo... Nunca vi, pelo menos, programas governamentais que ajudam em processo terapêutico, terapia para essas pessoas. Não vejo.